Mas olha, essa é aquela semana que todo dia tem uma notícia nova da Mega da Virada, né? Porque a Mega da Virada mexe com dinheiro. Cara, mexe com tudo. Sonhos, desejos. Ó, pra quem tá inclusive acompanhando, a gente tem a imagem na tela aí do bandfm.com.br a imagem de um bilhete da Mega da Virada que viralizou na internet logo na manhã do dia primeiro. Tá. Por causa do valor da aposta. No vídeo, é possível ver que o apostador que não foi identificado gastou, atenção, Paulo Gomes, R$193.800 em uma aposta com 20 dezenas. Peraí, ele apostou? R$193.000? Não é que ele ganhou. O que ele deve ter pensado? Eu tenho muito dinheiro, mas eu posso ter muito mais. O investimento, talvez, é na cabeça dele. É, não, mas acho que é isso. Aí gastou, você fala, pô, então o cara que gastou R$200.000 na loteria ganhou. É, ué. Ganhou. Lógico. Cara, ele acertou só três números. Isso significa o quê? Não é brincas nenhuma. Agora, é interessante observar, segundo cálculos da Caixa Econômica Federal, a chance de você acertar a Mega da Virada com um bilhete só é de uma em 50 milhões. Nossa, é quase nada. Se você fizer como esse camarada aí e apostar R$200.000, R$193.000 no caso, a chance aumenta. Só que ela fica em uma de R$1.292.000. Ainda é bastante. Nossa, mas mesmo assim... O prêmio principal pagou R$588.000.000, R$5.000.000, 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 R$5.000.000. Pega endividado, né? Pode ser? Pode ser?